Olá, fãs do Fude Digno! Tudo bem com vocês? Meu nome é Julia Barty e essa é a crítica de No Ritmo do Coração, filme de Sian Hedder. O longa está disponível na Amazon Prime Video e é uma adaptação americana do filme francês A Família Bellier. No elenco estão Emily Jones, Troy Katsour, Daniel Durant e Marley Martin. O filme está indicado a três Oscars em 2022. Melhor filme, melhor ator coadjuvante para o Troy Katsour e melhor roteiro adaptado. Bom, na sinopse, Ruby, vivida por Emily Jones, é a única pessoa que escuta em uma família com deficiência auditiva. A vida da jovem sempre foi ajudar os pais e o irmão, que são surdos, mas ela acaba descobrindo a música e fica entre viver o sonho dela ou continuar ali na família, sendo a intérprete dos seus pais e também do seu irmão. Bom, No Ritmo do Coração é um filme sensível e cheio de bom humor. Ele se baseia no gênero comédia e drama, né, ou dramédia, para criar ótimas situações ali entre o elenco, mas também uma discussão profunda sobre questões como família e também seguir sonhos, né, quais são os nossos sonhos. A premissa pode parecer um pouco batida, mas o longa tem muito a oferecer ali no tempo, né, no decorrer do filme. A Ruby é a única que escuta em sua família, enquanto o irmão, Léo, os pais, Frank e Jack são surdos. Logo, a responsabilidade de ser a intérprete da família recai toda sobre a jovem, que tem apenas 17 anos. Enquanto ela precisa lidar com os problemas familiares, a Ruby também enfrenta o bullying na escola, mas o seu amor pela música acaba florescendo e ela decide seguir o sonho de cantar. Os pais de Ruby não compreendem o sonho da filha, né, não compreendem essa vontade dela de cantar e insistem para que ela continue nos negócios da família ajudando eles. Logo, o Jack e a Frank têm medo que a filha fracasse, pois eles não sabem se ela é realmente boa ali com a música. E dessa forma, a adolescente vive entre dois mundos, entre ajudar os pais na pescaria, nos negócios de pesca e também a treinar ali o seu dom para a música com o seu professor Bernardo, que é vivido pelo Eugênio Berdes. Em um primeiro momento, o filme mostra a Ruby como sendo a rocha da família, a única que consegue com que eles se comuniquem com o mundo exterior, mas quando ela se desvencila desse laço familiar, é que vemos que Léo, Jack e Frank conseguem sim se comunicar com as outras pessoas sem a ajuda da filha mais nova. Existe uma dinâmica muito íntima e super protetora naquela família e a diretora sabe muito bem explorar esse contexto à medida que ela entra cada vez mais na relação ali entre os quatro. O filme conta com atores surdos para os papéis dos personagens surdos, utilizando a língua de sinais praticamente como uma segunda língua no longa. A Ruby é uma ótima intérprete, mas é nos momentos em família em que o silêncio faz presente e é preciso estar atento à legenda do filme, né, por conta da língua de sinais, que nos vemos inteiramente dentro daquele mundo, dentro daquele sistema, daquela família. E é muito parecido com o filme O Som do Silêncio, vencedor de seis Oscars em 2020, que também é da Amazon Prime, que utiliza o mesmo recurso do silêncio para introduzir a perspectiva de uma pessoa surda. Em contraste, a Ruby vai se distanciando cada vez mais de sua família e criando sonhos e desejos próprios à medida que ela vai entrando em contato com a música. O Rítimo do Coração é um filme sobre sair do ninho e o quanto isso pode ser difícil, ainda mais para a Ruby. O título do longa em inglês, que se chama Coda, que significa Children of Death Adults, exemplifica muito bem esse sentimento da Ruby. Mas a personagem é muito mais do que isso, já que o título também pode significar a sessão em que termina uma música. Então são múltiplos significados aí que mostram quem de fato é a Ruby. Não só filha de pais surdos, mas também uma incrível cantora. E é nesse sentido que a diretora propõe um olhar mais demorado para a Ruby, mostrando o quanto essa personagem pode crescer e mudar em frente à tela. Interpretada generalmente pela Emilia Jones, A atriz criticou ao máximo para fazer esse papel e consegue fazer transições muito naturais e simples entre as duas línguas, sabendo como se portar. Na mesma maneira, o Troy Katsur e a Marlene Martin estão fenomenais em seus papéis, sendo muito cômicos e pontuais, e sendo também a parte divertida do filme. Logo, o Rítimo do Coração aposta bastante na gramédia, e o que poderia dar errado acaba se revelando uma ótima combinação e muito comovente, daquelas que podemos rir e chorar ao mesmo tempo. Bom, Sean Heather faz uma ótima adaptação em No Rítimo do Coração, um filme que poderia dar muito errado pelos seus clichês, mas acaba sendo extremamente profundo e comovente. Emily Jones faz uma atuação de nuances e está muito confortável em seu papel, assim como Troy Katsur, Marlene Martin e Daniel Durant. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você achou de No Rítimo do Coração, se vai ganhar alguma estatua eterna no África 2022. Muito obrigada por assistir até aqui e até mais. Beijos! Gente, sério, a Emily Jones acertou demais nesse filme, porque é aquela série da Netflix que ela faz, Lock and Key, Jesus, só por Deus. Mas eu gosto, assisti toda, duas temporadas. Espera a terceira. Tchau, 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 tchau.